Amados, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, a sua família, a sua casa. Amados, aqui é o pastor Chico Chagas que está falando. Pastor da igreja Pão da Vida, com sede na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Sou profeta de Deus e quero abençoar sua vida com uma mensagem, com uma oração, a oração da manhã. Quero louvar a Deus pela sua vida e quero lhe pedir, em nome de Jesus, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe esta oração com pelo menos 10 pessoas. Faça esse esforço. Compartilhe, mande pelo WhatsApp, compartilhe no Facebook, compartilhe nas suas redes sociais. Ajude a obra de Deus e Deus lhe retribuirá, porque Deus é abençoador daqueles que fazem a obra dele. Hoje eu quero falar para você que Jesus precisa estar no barco da sua vida. É necessário que Jesus esteja no barco da sua vida. Irmãos, queridos, amados de Deus, é preciso que Jesus esteja no barco de nossa vida, para que nós tenhamos, acima de tudo, tranquilidade para vencer as dificuldades que temos enfrentado na vida. É exatamente isso que eu estou lhe falando, para que você aprenda. Olha, quando Jesus acalmou a tempestade, ele mostrou que ele tem poder sobre todas as coisas, até sobre a natureza. Às vezes, os problemas da vida parecem possíveis de serem resolvidos, mas nesta hora podemos ir até Jesus e ele tem a solução para todas as situações, até as mais perigosas, porque não há impossível para Deus. Certa vez, Jesus estava pregando para uma multidão junto do mar da Galileia. Isso foi no fim do dia. Jesus entrou no barco com seus discípulos e mandou eles atravessarem para o outro lado. Pelo caminho, havia uma grande tempestade, que apanhou aquele barco, se está registrado em Marcos no capítulo 4, a partir do versículo 35. Os discípulos tentaram desesperadamente impedir o barco de afundar, mas Jesus, que tinha adormecido, nem sequer acordou. Os discípulos acordaram Jesus e o avisaram do perigo. Eles iriam todos morrer, mas Jesus se levantou e mandou o mar se acalmar. Oh, aleluia! O mar obedeceu e a tempestade cessou. Então, os discípulos perguntaram uns aos outros, dizendo, mas quem é esse homem? Quem é esse homem que até o mar e o vento lhe obedece? Ao verem isso, os discípulos ficaram perplexos, vendo Jesus operar maravilhas. Permita que eu lhe diga que você também vai ficar perplexo com as maravilhas que Jesus vai operar na sua vida. Nem todos nós enfrentamos situações difíceis, situações que ameaçam a própria vida, como os discípulos de Jesus estavam enfrentando naquele dia, naquele barco. No entanto, todos nós passamos por problemas que parecem não ter solução. Tentamos, mas nada conseguimos fazer para resolver. Muitas vezes, os problemas se agravam. Quando isso acontece, precisamos ter fé. Não há nada que Jesus não possa resolver. Se ele deu ordens ao mar e o mar obedeceu, se ele deu ordem aos ventos e os ventos obedeceu, qual é o seu problema que ele não pode resolver? Oh, aleluia! Os discípulos estavam com medo, mas Jesus não estava. Ele estava no controle o tempo todo, mesmo dormindo. Assim como os discípulos no barco, nós precisamos aprender a confiar em Jesus, mesmo quando parece que ele não está presente. Na hora certa, ele age. Se cremos nisso, vamos evitar pânico. Os discípulos não usaram a sua fé, mas fizeram a coisa certa. Foram para Jesus, procuraram Jesus. Na hora daquela dificuldade. E é exatamente isso que você tem que fazer, procurar Jesus. O milagre em que Jesus acalmou aquela tempestade, está registrado nos três evangelhos sinóticos. Esse milagre revela de uma forma maravilhosa a completa divindade de Cristo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas. Oh, aleluia! Somente aquele por meio do qual todo o universo foi criado é capaz de submeter ao seu poder as leis da natureza. Jesus pode acalmar a tempestade simplesmente porque ele é Deus. Aqui nós vamos refletir sobre essa palavra porque nós temos um barco que é a nossa vida. E Jesus precisa estar presente. Jesus acalmou a tempestade quando seguia os discípulos no barco com o objetivo de atravessar o mar da Galiléia. Jesus estava ali no barco. Os discípulos estavam com medo. Eles eram pescadores e estavam acostumados com aquele mar. Mas é como nós que estamos acostumados a ver os problemas da vida, mas tem problemas que nos sufoca. Tem problemas que parece que a gente não vai conseguir resolver. Aleluia! Então, no final da tarde, Jesus entrou no barco com seus discípulos. Ele ordenou que partisse para o outro lado do lago. Deus ordena que você parta. Vá em frente. Naturalmente, Jesus estava fadigado pelo dia exaustivo que havia enfrentado. Jesus rapidamente adormeceu na polpa da embarcação. E eu quero que você entenda que às vezes Jesus está dormindo no nosso barco porque nós não oramos, porque nós não buscamos Ele. Então Ele fica lá, esperando o momento de a gente clamar. E às vezes só clamamos nos momentos mais difíceis. Oh, aleluia! Ao partir para o outro lado, em busca de um período de descanso, na margem oposta do mar da Galiléia, ficava Decápolis, uma área que os judeus evitavam frequentar. A maior parte da população daquela área era formada por gentios. Mas foi também ali do outro lado do lago, em sua margem oriental, que um homem possesse demônios precisou ser liberto. Está em Lucas 8, a partir do 26. Nós queremos falar isso. O cenário, a calmaria e de repente a tempestade. Não tem hora que a nossa vida está assim meia tranquila, né? Não tem hora que você está assim, parece que está tudo em paz, parece que está tudo... Aí de repente lá vem. Lá vem a problemática, lá vem as lutas, lá vem a dificuldade e a gente às vezes se perde no meio dessa dificuldade. E aí Jesus dormia, seus discípulos conduziam a embarcação que rumava para o outro lado, uma da Galiléia, e isso, os seus discípulos, todos estavam ali. A maioria daqueles homens eram pescadores de profissão. Eles estavam completamente habituados àquelas águas. Isso indica que provavelmente houve uma grande mudança climática inesperada. Sabe aquelas coisas que acontecem na nossa vida inesperadamente? Amados, na verdade, as tempestades repentinas são características daquela região do mar da Galiléia. É um grande lago que mede cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. O lago é cercado por montanhas e está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. Isso durante o verão. A temperatura do lago facilmente passa dos 30 graus centígrados, uma região que é fria. Então, facilmente, essa estufa de ar quente que paira sobre o lago se encontra com o ar gelado que vem das montanhas e também ali ocorrem as águas do de gelo do Monte Hermon, o Monte da Transfiguração, com seus 3 mil metros de altura. Eu estou descrevendo isso aqui só para você ver que esse choque térmico é a formação das tempestades repentinas e violentas. Essas condições normais às águas do mar da Galiléia são bastantes calmas, mas durante uma tempestade as águas ficam perigosas, agitadas, com ondas que podem superar 2 metros de altura. Inclusive, a disposição geográfica do local favorece a formação de redemoinhos. Tudo indica que era exatamente o cenário no momento em que Jesus acalmou a tempestade. Isso quer dizer que não tem clima, não tem temperatura, não tem nada. Jesus resolve. Eita, Deus! Que palavra, Jesus! O começo da noite já havia caído sobre eles e a violência da tempestade era tão grande que assustou até mesmo os discípulos de Jesus que eram pescadores, que eram experientes pescadores. Mesmo nos dias atuais, as embarcações, até mesmo as motorizadas, evitam navegar no mar da Galileia durante uma tempestade. Enquanto isso, Jesus dormia tranquilo sobre uma almofada na polpa da pequena embarcação. Os discípulos lutavam com seus remos e com o leme na tentativa de fugir da tempestade, mas o esforço daqueles homens era inútil e o perigo do naufrágio era real. As ondas eram tão grandes que cobriam o barco causando inudação a bordo. Não tem hora que você quer fugir dos problemas, né? Pois é. Tem hora que não adianta tentar fugir da situação, não. Tem que resolver e tem que chamar quem resolve. O mestre Jesus só despertou quando foi chamado por seus discípulos. Eles estavam realmente desesperados. Por isso, eles perguntaram ao Senhor, mestre, mestre, não te importas que pereçamos? Marcos 4, 38. Nessa mesma hora, irmãos, Jesus se levantou, repreendeu o vento, ordenou que o mar se acalmasse, então imediatamente o vento cessou, a tempestade acalmou e as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Glória a Deus. Após acalmar a tempestade, Jesus perguntou a seus discípulos, por que eles tinham ficado com tanto medo? Em seguida, ele repreendeu a todos eles com a seguinte frases. Ele disse, onde está a fé de vocês? Isso está em Lucas 8, 25. Perplexos, aterrorizados, mas maravilhados. Aleluia! Com a soberania do Senhor Jesus, os discípulos só conseguiram perguntar-os aos outros. Está em Marcos 4, 41. Quem é este que até o vento e o mal lhe obedece? Oh, aleluia! Glória a Deus! O milagre em que Jesus acalmou a tempestade revela suas preciosas verdades sobre a pessoa de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o episódio em que Jesus acalmou a tempestade nos fala sobre sua completa humanidade. Jesus é plenamente homem. Algumas pessoas se perguntaram se Jesus realmente estava dormindo na hora da tempestade. Sim, ele estava cansado. Em algumas pregações, até quem se aventura dizer que Jesus estava apenas testando seus discípulos. Mas isso está errado. O texto é muito claro em dizer que Jesus estava dormindo. Já era tarde. O seu corpo estava batido, cansado com o cansaço de um dia movimentado. O fato de que Jesus esteve dormindo enquanto a tempestade assolava aquela embarcação revela a sua humanidade. Ele era humano, mas também era filho de Deus. ali estava o Cristo plenamente homem, o verbo perfeitamente encarnado, sujeito a todas as limitações físicas comuns a qualquer ser humano. A fadiga tinha lhe abatido de tal forma que nem mesmo a tempestade foi capaz de lhe acordar do sono profundo. Em segundo lugar, acalmar a tempestade, Jesus revela ser genuinamente Deus. Se por um lado, a plena humanidade de Cristo foi revelada no fato dele ter de tão cansada dormecídio no barco, por outro lado, a sua plena divindade foi revelada quando ele soberanamente disse aquieta-te má a calma de tempestade. Aleluia! Glória ao nome santo de Jesus! Podemos até imaginar o mestre sendo despertado pelos gritos dos discípulos. Então, com um semblante de sono comum a quem acabou de acordar, ele olhou a tempestade ao seu redor, simplesmente disse cala-te, aquieta-te. Marcos 4,39 ao som de sua voz. Aleluia! Glória a Deus! Ao som de sua voz, a tempestade se tornou bonança. Tudo ficou tranquilo novamente. Que homem é capaz de submeter a sua autoridade às forças da natureza? Daí vem a pergunta dos discípulos, quem é este que até o vento e o mal lhe obedecem? A resposta não pode ser outra a não ser é o Cristo, o Filho de Deus encarnado, sendo plenamente homem, ele dormiu no barco, mas sendo plenamente Deus, ele acalmou a tempestade. Glórias, glórias, glórias ao nome de Jesus. O milagre em que Jesus acalma a tempestade nos ensina que não devemos temer as tormentas da vida. Jesus não repreendeu os discípulos, especificamente por terem sentido medo, mas por não terem demonstrado uma fé madura. O problema é que a falta de fé inevitavelmente nos conduz ao medo. Além disso, é muito comum sentir medo diante de uma tempestade. Mas quando olhamos para Jesus, percebemos que esse medo não faz sentido algum. Durante aquela tempestade, os discípulos falharam em perceber que não havia nada a temer. O mar estava revolto e o vento soprava forte, mas aquele que estendeu o firmamento e criou o mar e seus limites estava humildemente repousando na polpa da pequena embarcação que era sacudida pelas águas. Os discípulos deveriam saber que com Jesus no barco eles estavam sempre seguros. Ele é o Senhor do Universo. Glórias a Deus. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade. Até mesmo as forças da natureza que aos olhos humanos parecem domáveis são completamente subjugadas pelo seu poder. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele cumpriu as escrituras. O salmista descreve que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar a tormenta. Ele acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aqueles que clamam por ele na angústia levando-os ao seu ponto desejado. Salmo 107 versículos de 23 a 30. Você pode dar um glória? Você pode dizer Jesus está no barco da minha vida. Por isso não devemos temer diante as adversidades que sacode nosso barco. Jesus nos fez uma promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos. Está em Mateus 28, 20. Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalmou a tempestade e acalma qualquer uma delas. Com ele em nosso barco podemos repetir seja qual for a tempestade podemos dizer Jesus socorre no Senhor. Lembra-se de nós. Salmo 23, 4 diz Eita palavra abençoada Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Receba essa palavra na sua vida. Vamos orar? Vamos fazer uma oração agora. Vamos orar dizendo para Deus Pai no nome de Jesus Cristo nós estamos aqui Deus diante da tua face diante do teu poder diante do Deus que manda em todo o universo diante do Deus que chama as estrelas pelo nome diante do Deus que realiza todas as coisas diante do Deus que acalma as tempestades Deus eu sei que tem filhos e filhas que estão te ouvindo agora que estão com verdadeiras tempestades em suas vidas filhos e filhas que estão preocupados Deus que estão chorando Deus pedindo a tua provisão pedindo a tua providência Senhor filhos e filhas que estão doentes acamados precisando da tua misericórdia por isso nós vemos aqui agora Senhor estamos aqui Deus diante de ti porque assim nos diz a tua palavra estamos aqui clamando Deus em nome de Jesus Cristo socorre Deus socorre teus filhinhos tuas filhinhas estende Deus a tua mão soberana poderosa sobre a vida de cada um livra o Senhor de tudo Pai livra o Senhor das tempestades livra o Senhor do choro livra o Senhor da decepção da vergonha dá Deus a dupla honra Pai querido Deus amado tu és Deus misericordioso Deus tu és Deus que tudo pode e eu quero pedir agora Deus que o Senhor salve o casamento Deus que o Senhor liberta os filhos das drogas que o Senhor abra as portas de emprego Deus eu quero pedir a tua bênção sobre a vida dos teus filhos e filhas eu quero nesta oração pedir em nome de Jesus porque Jesus disse tudo o que pedires em meu nome eu te darei eu estou agora aqui clamando no nome do teu cordeiro o teu cordeiro imaculado o teu cordeiro santo pedindo o Senhor em nome do sangue dele que o Senhor atenda a nossa oração Senhor que aqueles que estão nos ouvindo agora sejam abençoados por ti Senhor livre Senhor eles dessa tempestade livre tuas filhas Senhor da tempestade da vergonha oh Pai tu és o Deus que decreta a vitória por isso nós estamos aqui agradecendo meu Deus no nome do Senhor Jesus Cristo amém queridos compartilhem compartilhem esse vídeo inscreva-se no canal do Pastor Chico Chagas eu te peço em nome de Jesus compartilhe com mais dez pessoas faça isso para Deus te abençoar ajude outras vidas as bênçãos de Deus a gente não pode querer só para nós não vamos compartilhar tem pessoas precisando saber que Jesus está no barco tem pessoas precisando saber que Jesus aqui é tomar acalma a tempestade coloca tudo em seu devido lugar então compartilhe ajude esse humilde profeta e eu estarei orando por todos que compartilharem para que Deus abençoe a sua vida inscreva-se no canal marque o sininho para você receber nossas notificações nós temos mensagem às seis da manhã mensagem às seis da tarde ontem o Pastor Gabriel fez às sete mas vai ser vamos deixar para sete é melhor vai ser seis da manhã sete da noite meia noite a oração de poder fica na paz que o Senhor Jesus abençoe a todos amém muito obrigado em nome de Jesus a oração de Jesus